Beleza galera? Aqui é o Darlene da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Galera, parece que descobrimos aqui um defeito da EcoSport Fiz um punhado de testes desse carro E chegamos a conclusão que parece que o problema é o alternador Vou mostrar pra vocês aqui como que está apresentando a falha O alternador desse carro aqui é um alternador pilotado, ele fica aqui na parte de trás Bem lá embaixo, ó Aqui assim mais ou menos Olha o conectorzinho dele ligado lá E esse carro está acontecendo o seguinte Ele está oscilando a marcha lenta Ele fica oscilando até morrer E fiz teste com osciloscópio Não peguei um defeito que seja conclusivo pra ele Fizemos um teste de injeção eletrônica, fizemos um punhado de teste Mas eu peguei um defeito aqui que ele estava dando pico de tensão Estava dando pico de tensão Então eu acho que essa é a falha que está ocorrendo no carro Tiramos, o que a gente fez? A gente tirou a alimentação do alternador que vai pra bateria, que alimenta o veículo E essa falha parou Vou mostrar pra vocês aqui Agora ele está ligado, está o alternador Vou mostrar pra vocês aqui como que ele Como que dá a falha Liguei o carro Vamos ficar de olho aqui agora No sensor de rotação dele Por enquanto está normal Está acelerando, está normal Beleza, né? Agora eu vou ligar os consumidores Vou ligar aqui Lâmpada Farol alto Vou ligar agora o ar-condicionado aqui Ar-condicionado ligado Já começou a apresentar falha E eu não estou acelerando não Não estou acelerando não, está vendo? Então essa é a falha desse veículo Agora nós vamos fazer o seguinte Aqui, eu tirei os consumidores Tira os consumidores e ele costuma voltar um pouquinho Mas é uma falha muito chata Que a gente está tendo muita dificuldade em resolver aqui Agora vem o seguinte O que a gente fez aqui no primeiro teste que a gente fez? A gente desconectou o cabo do alternador O cabo do alternador que alimenta a bateria Esse cabo vermelhinho ali, olha Ele fica lá atrás ali Vai dar para ver só Só a pontinha do pininho dele lá atrás Tem esse conectorzinho aqui colorido Ele fica atrás dele A câmera fica louca de vez em quando, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vou desconectar de novo esse cabo da bateria Nós vamos deixar esse carro aqui ligado Mais ou menos aí uns 5, 8 minutos E vamos fazer esse teste Vamos colocar a carga, tirar a carga Coloca a carga, tira a carga Para ver se ele vai oscilar Se não oscilar Nós vamos tirar esse alternador E tentar dar uma manutenção nele Ou levar para alguém que tenha mais experiência do que a gente Eu não tenho experiência com alternador Não trabalho com alternador nem motor de arranque na oficina Alguns testes a gente consegue realizar Porém esse alternador é um alternador pilotado Então a gente precisa de um osciloscópio Fiz o teste nele Achei algumas avarias Mas não uma avaria que seja conclusiva para o defeito Bacana? E detalhe, galera Tem muita gente aí que acha que os efeitos são fáceis de achar Ah, o mecânico não achou o defeito Porque ele é muito ruim Ah, que o mecânico é muito difícil Ele é enrolado Não é não Esse carro aqui é um carro 2.0 automático Parâmetros desse carro aqui não achem em lugar nenhum Não achem em lugar nenhum Eu tenho aqui no momento três bibliotecas técnicas Nenhuma delas fala, por exemplo, valores de sinal desse carro Do alternador, por exemplo, não fala Então a gente tem que ficar pesquisando Não é uma pesquisa ininterrupta A gente não para de estudar Estudei bastante esse componente Para mim ele está com defeito Vamos tirar ele agora para poder tentar avaliar os componentes dele O regulador de tensão Para ver o estator dele Se tem algum problema Pode ser falho no estator também Mas me parece ser falho no regulador de tensão Bacana? Vamos fazer esse teste aí Vamos levar ele para a bancada Se a gente achar o defeito A gente filma para vocês Se não, a gente leva para alguém Para ver se consegue testar ele efetivamente Colocar ele na bancada Testar o funcionamento dele A gente troca o componente E logo em seguida Mostra para vocês novamente Mas antes disso Nós vamos tirar o cabo lá E fazer o teste E mostrar para vocês Como que vai proceder Se vai dar falha ou não Belezão? Vamos lá, hein? Galera, tiramos o conector da bateria aqui Então beleza, amor Galera, acabei interrompendo o vídeo aqui O rapaz me chamou aqui na oficina Eu vou mostrar para vocês aqui Nós desligamos aqui o cabo O cabo que vem do alternador Coloquei essa borracha aqui Só para poder isolar ele Nós colocamos aqui Vou colocar essa borrachinha aqui Para ele não sair do local Para ele não sair daqui do lugar Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Vou ligar o veículo Está bem protegido ali, né? Vou ligar o veículo E vamos deixar ele com o ar-condicionado aí ligado Vamos ligar ele Ligar o farol alto Várias vezes Para ver se vai oscilar essa tensão A tensão não, né? Se vai oscilar A rotação ali Ele já ligou mais fácil Do que estava antes Fazer a mesma coisa de novo, hein? Farol alto Ar-condicionado Por enquanto está ok Vou dar uma aceleradinha nesse veículo aqui Para a gente ver se ele vai Tentar impulsionar essa aceleração dele Ela oscila um pouquinho Mas logo estabiliza, ó Estabilizou Estabilizou Então vou fazer o seguinte aqui Vou ligar o ar-condicionado Vou desligar ele Vou ligar de novo Vou ligar a farol Vou desligar várias vezes Para ver se essa oscilação Vai ocorrer novamente Se não ocorrer Vamos tirar esse alternador E ver o que está acontecendo Na parte de alimentação do veículo Agora eu vou falar para vocês, galera Para a gente chegar nesse diagnóstico aqui Foi meio penoso Foi penoso pelo seguinte Que a gente não tem parâmetros Para poder testar o carro A gente fica testando Componente por componente Nesse meio do caminho Nesse meio do caminho Encontramos a sonda lâmida Que não estava respondendo também Encontramos o... Ligue os injetores com defeito Que apareceu nos vídeos passados aí E por enquanto Nós estamos achando aqui Que é o alternador Desligar o ar-condicionado Ligar novamente Por enquanto parece que é o alternador Então vamos fazer mais alguns testes aqui Se não apresentar defeito mais Tirar esse alternador Aqui é bagunçado Aqui é um pavimento para danar, né? Tirar o alternador E ver o que está acontecendo com ele Porém, mais uma vez Eu queria enfatizar isso para vocês Oficina mecânica Não é tão simples De dar... De a gente realizar o serviço E a gente tem esses empecilhos De vez em quando É demorado A gente tem que ter a cabeça fria É bem complicado Porém, parece que achamos defeito aqui Bacana? Então um grande abraço para vocês Possivelmente no próximo vídeo Se tudo der certo aqui Nós vamos já mostrar o carro Com o alternador consertado Para ver se vai dar tudo ok E se por um acaso Eu achar alguma falha Que seja bem grotesca Ou uma falha que seja Muito nítida Eu firmo para vocês também A manutenção do alternador Beleza? Um grande abraço aí, galera Até mais!